Olá! Neste mês de outubro, dedicado às crianças, nós vamos fazer receitas deliciosas que os adultos também amam. Imagine um brigadeiro com dois sabores, um sabor de chocolate e um sabor de leitininho. Muito saboroso mesmo! Dois sabores em um só docinho. Então a nossa receita de hoje é brigadeiro dois em um. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita, para o brigadeiro branco, três colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e uma caixa de leite condensado. Para o brigadeiro escuro, três colheres de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e uma caixa de leite condensado. Usaremos também granulados de chocolate à vontade, 400 gramas de chocolate fracionado e papel manteiga para forrar a forma para colocar os bombons. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo apagado, nós vamos colocar o leite condensado, as três colheres de sopa de chocolate em pó, colheres bem cheias e a colher de sopa de manteiga. Misturamos bem. Ligamos o fogo e ficamos misturando sem parar até ferver e soltar do fundo da panela, sempre no fogo baixo. Já está quase no ponto que nós queremos. Se não deixar soltar do fundo da panela, ele não fica no ponto certo para enrolar. Agora nós apagamos o fogo, nós untamos um prato com manteiga ou margarina. Não pode esquecer não, tá gente? Senão vai agarrar. E vamos despejar o nosso brigadeiro nesse prato. Agora enquanto nós vamos fazer o brigadeiro branco, nós vamos deixar aqui em temperatura ambiente para esfriar. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar a manteiga ou margarina e as três colheres de sopa de leite em pó. Nós podemos usar o fuê ou o batedor de claras, não sei como vocês chamem sua região, para facilitar misturar. Levamos ao fogo baixo e ficamos misturando sem parar até ferver e ficar bem consistente. O tempo de cozimento dessa receita aqui depende muito do sucesso, da consistência do brigadeiro. Então nós vamos deixar aqui no fogo baixo. Aí gente, está soltando o fundo da panela. É muito importante ficar assim para facilitar a enrolar. Agora num prato untado com manteiga ou margarina, nós vamos despejar o nosso brigadeiro branco. Nós vamos deixar aqui em temperatura ambiente para esfriar. Aqui gente, depois que ele esfria, ele fica bem consistente, porque nós deixamos cozinhar bem. Mas se você for fazer num dia de muito calor e demorar a ficar nessa consistência, você deixa apenas 15 minutos na geladeira. Para facilitar, nós vamos fazendo assim, com uma colher de café, nós vamos pegando as porções. Vamos colocando assim no prato, depois nós enrolamos. Fica bem mais rápido separar assim e enrolar depois. Agora nós vamos dar uma parada, porque já encheu esse prato aqui. Vamos reservar esse daqui, que depois nós vamos continuar. Agora nós pegamos as porções que nós separamos e enrolamos todas elas. Olha aqui gente, como que rende. Agora enquanto nós terminamos a segunda parte do nosso brigadeiro, nós vamos deixar esse aqui na geladeira, porque hoje está muito quente aqui em nossa região. Para não ficar toda hora pegando o brigadeiro, enrolando e pegando na colher, nós já vamos diretamente pegar pequenas porções assim e colocar no prato. Do mesmo modo como nós fizemos com outro chocolate. Nós vamos reservar essa parte aqui e depois nós continuamos. Em uma panela nós vamos despejar o nosso chocolate. Nós falamos chocolate, mas é uma cobertura de chocolate, tá gente? Nós ficamos em pedaços menores para facilitar derreter no banho-maria. Em uma panela nós vamos colocar uma água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos essa panela maior onde está o chocolate. A panela que está por baixo tem que ser menor do que a de cima, para evitar que borbulhas subam até o chocolate. Já está começando a derreter, olha. Aqui a gente derreteu sozinho, só com o vapor da água quente que estava na panela de baixo. Nós colocamos o chocolate branco nas mãos. Abrimos ele assim um pouquinho. Colocamos o chocolate preto. Enrolamos assim. Nós enrolamos o chocolate branco e o chocolate escuro. Fazemos assim uma bolinha. Olha como que fica, gente. Pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? Porque não é para vender, isso aqui é caseiro. Mas se for para vender, tem que ser o tamanho padronizado. A seguir, nós banhamos na cobertura de chocolate. Nós deixamos escorrer bem. E agora nós jogamos o chocolate granulado. Olha como ele fica. Mas nós não vamos colocar diretamente nas forminhas, não. Ele está muito úmido. Nós vamos deixar aqui, olha, nesse papel manteiga. Vamos fazer assim agora com todos eles. Então nós terminamos de passar no brigadeiro os nossos bombons. Agora nós vamos deixar esfriar um pouquinho em temperatura ambiente. Que por causa de ter passado na calda, eles estão um pouco moles ainda. Alguns já estão consistentes. Mas esses últimos que nós fizemos agora, eles estão um pouquinho moles. Vamos deixar uns 15 minutos em temperatura ambiente para pegar consistência. Olha como ficaram bonitos os nossos bombons, gente. Podemos colocar assim numa travessa. Ou se for para enfeitar uma mesa, nós colocamos assim, em forminhas. Você pode enrolar em papel alumínio, papel chumbo, que conserva bem mais tempo mesmo fora da geladeira. Fizemos em tamanhos variados, porque é caseiro. Se for para vender, tem que ser o tamanho padronizado. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Brigadeiro branco, brigadeiro mais escuro, a cobertura de chocolate por fora e o granulado. Um delicioso bombom para festinhas de aniversário, casamentos, reunião de amigos, para vender o consumo próprio. Não falei que a receita é fácil, gente? E muito saborosa. Impossível comer um só. Você pode fazer para distribuir para as crianças agora, dia 12. É que é o dia das crianças, né? Muita gente distribui. Nas escolas também as professoras fazem para levar para as crianças. Muito boa mesmo essa receita. É uma ótima sugestão para essa data e qualquer outra data do ano, porque é uma receita muito saborosa. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. Nós estamos precisando de mais visualizações em nosso canal para nos incentivar a continuar postando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho